Com uma câmera escondida, a nossa equipe foi até este hospital para mostrar a atual realidade dos conveniados do Plano de Saúde São João de Deus. Se você é usuário do convênio e precisou ir ao médico nos últimos dias, provavelmente passou por essa situação. Assim como no Hospital Santa Lúcia, este laboratório também se descredenciou. O motivo é a falta de pagamento e descumprimento de cláusulas contratuais. O Plano de Saúde São João de Deus é de caráter participativo. Uma família em que o casal tem uma faixa etária de 34 a 38 anos, por exemplo, tem a opção de pagar cada um R$ 196 para internações. E para o filho, o valor é de R$ 108. Já o atendimento em apartamento, o valor passa para cada membro R$ 245 e para a criança R$ 136. Além disso, os conveniados pagam R$ 36,50 por consultas médicas. Em caso de exames, o plano cobre apenas 50% do valor. Sem atendimento e posição de quando será retornado, o prejuízo é alto e as boletas continuam chegando. A pequena Giovana, de dois anos, precisou ser levada às pressas a um pediatra no último sábado. Ao chegar no hospital, a mãe foi surpreendida com a notícia de que a instituição não atendia mais pelo Plano de Saúde São João de Deus. E o pior, não existe data prevista para voltar com o convênio. Falou que não tem previsão, enquanto o convênio não pagar. E a gente paga, né? A história se repete na casa da Solange. Ela, assim como a esposa e os dois filhos, estão conveniados ao plano há mais de dois anos. Até então, estava satisfeita com o serviço. Mas pela terceira vez, nas últimas semanas, não adiantou de nada estar conveniada. Esses dias eu precisei de um novo encaminhamento para o médico. Infelizmente, eles falaram para mim que eu tinha que pagar uma consulta de R$ 380,00. E depois eles iam me ressarcir. Como que uma... Eu não tenho dinheiro de uma hora para a outra. Eu pago o Plano de Saúde para a hora que eu precisar eu ter. A nossa equipe chegou no momento em que a Solange recebia o boleto de pagamento do plano referente ao mês de junho. Segundo ela, sempre pagou em dia. E fica indignada em não ser atendida devidamente. Por isso, já chegou a uma conclusão. Eu entrei em contato com o pessoal lá do plano de saúde, né? Na nova ouvidoria. E infelizmente, nós vamos ter que fazer um boletim de ocorrência e entrar com o processo contra o plano. Assim como essas duas mães, milhares de pessoas estão passando pela mesma situação. Afinal de contas, são quase 61 mil usuários do plano. O assunto gera polêmica. Mas como proceder neste momento? Continuar pagando a mensalidade ou fazer como a Solange e entrar com o processo jurídico? A diretora do Procon faz um alerta aos usuários em como agir neste momento. Já que eles deveriam ter sido avisados com 30 dias de antecedência. O inciso 3º do artigo 6º do nosso código garante o direito básico à informação clara, adequada, correta aos consumidores. Isso se tratando de produto ou fornecimento de serviço também. Nesse caso, se o consumidor é pego de surpresa, ele deve procurar diretamente a operadora do seu plano de saúde, fazer uma reclamação e pegar o número do protocolo desse atendimento. Ou em caso de qualquer dificuldade, vir ao Procon de Vinópolis para que aqui nós possamos fazer esse atendimento e tentar resolver a solução de forma amigável para ele. Caso isso não seja possível, será instaurado o competente em processo administrativo. O Poder Legislativo de Divinópolis se mobiliza para realizar no mês de agosto uma audiência pública para discutir o assunto. Para que possamos chamar os representantes do plano de saúde do Hospital São Paulo de Deus e também alguns prestadores de serviços que vendem o serviço para esse plano. Para a gente poder debater e dar o direito também do plano de saúde se defender. Então nós estaremos convidando todos os representantes desse plano de saúde, todas as pessoas que foram listadas pelo vereador que nos encaminhará. E depois do recesso estaremos aí fazendo essa audiência pública, dando o direito de voz para todos e os cidadãos também poderem usar a tribuna também. E depois do recesso estaremos aí.